Bom dia amiguinhos, Steven Romer aqui, mais um vídeo, eu tenho feito no canal um monte de vídeo mostrando como é o rolê com o Desalmado e um pouco do underground nacional. Em outubro o Desalmado vem para a Europa para fazer uma turnê para promover o disco novo, o Save Us From Ourselves. A gente vai dançar o disco em vinil em Portugal através do selo português, a Raging Planet, e a gente vai fazer uma turnê pela Europa com poucos shows, mais ou menos Portugal e Espanha, cerca de 10 shows para divulgar o disco. Então a turnê que a gente faz com o Desalmado normalmente é de van, bem parecido com o que a gente faz no Brasil com a diferença que a gente aluga tudo, a gente aluga o carro, uma van para viajar todo mundo, a gente aluga o backline todo, normalmente cabeçote, caixa, bateria, as ferragens todas, então a gente viaja com tudo e a gente dorme nos lugares do show. E assim como no Brasil, o promotor do show normalmente providencia o lugar que a gente vai dormir, é na casa dele ou no próprio venue. Aqui na Europa tem bastante casa de show que tem lugar para dormir, então tem toda a estrutura de show, de público, de bar, além disso tem chuveiro e camas para dormir normalmente. Então a gente acaba sempre chegando no lugar do show perto da hora do café da manhã ou do almoço, fica o dia inteiro lá, prepara o show, faz o show e acaba dormindo no mesmo lugar. E como eu estou mostrando toda essa parte de viagem do Desalmado e tudo mais, toda essa cena underground, como é que a gente faz para sobreviver e trabalhar, eu queria aproveitar e mostrar um pouco de como é uma turnê com o Sepultura. A gente está agora aqui na Europa com o Sepultura, fazendo uma turnê de 30 shows e eu vejo que muita gente pergunta quantas pessoas viajam, como é a equipe, como que dorme, onde que fica, o que comem, o que bebem, enfim. A gente está na Suíça hoje, vai fazer um show aqui em Sion, na Suíça e queria aproveitar e fazer um tour do ônibus, mostrar como é o tour bus, como é o tour bus do Sepultura, que é um tour bus bem foda, é um nível bem legal, o Sepultura é uma das poucas bandas que consegue sempre fazer uma turnê bem estruturada, com ônibus legal, confortável, com cama para todo mundo. Então acho que vale a pena mostrar para vocês verem a diferença do que é uma turnê do Desalmado e uma turnê do Sepultura. O pessoal está arrumando, está montando palco, eu estou aqui no backstage. A equipe toda, a gente está em 16 pessoas aqui, incluindo a banda, a gente viaja num ônibus, normalmente a gente dorme no ônibus durante a viagem à noite, então acaba um show, entra no ônibus, vem dormindo para outra cidade, chega na casa de show e aqui na casa de show normalmente eles recebem a gente com o café da manhã, o almoço, depende do horário que chega. Então eu vou mostrar para vocês um pouco, vamos fazer uma tour no ônibus para vocês verem como é que é. Estamos aqui do lado de fora, aqui é a casa de show e normalmente o ônibus fica parado aqui fora. Tem um trailer com todo o equipamento, a gente está com um trailer aqui com quase 4 toneladas de equipamento. Obrigado, hein, helicóptero? Está rolando uma manutenção aqui na eletricidade bem agora. Enfim, então o ônibus viaja com o trailer engatado com todo o equipamento, então aqui a gente carrega tudo, bateria, guitarra, amplificador, são 4 cabeçotes, até coisa pra caralho. A gente sempre viaja com o trailer bem cheio e pesado e esse aqui é o ônibus, é um ônibus de dois andares. Eu não sei quantos anos, 10 anos, esse ônibus deve ter pelo menos uns 10 anos, não é um ônibus novo, mas não é um antigo, ele é bem confortável. Vamos entrar lá, vou mostrar para vocês. Tem um código aqui secreto para abrir a porta, você digita o código, a porta abre. Então estamos aqui dentro do ônibus, corta a escada que leva para o segundo andar, onde ficam as camas e a sala de estar, e aqui embaixo a gente tem um banheiro agradabilíssimo, que não pode cagar, então o acordo mútuo de todo mundo é que não se caga no banheiro do ônibus, só pode fazer xixi, para manter ele sempre limpo e cheiroso. O Matias, que é o motorista do ônibus, é um cara extremamente cuidadoso, e ele que faz a limpeza. Normalmente esses caras que dirigem ônibus, no caso o Matias é esse aqui. Matias é o motorista do ônibus, não sei, Rai Matias. Ele está se escondendo porque ele disse que não fez a faxina do dia, hoje ainda no ônibus, então ele disse que está com vergonha de mostrar o ônibus bagunçado. Essa aqui é a sala de baixo, tem geladeira cheia de bebida, tem uma mesinha. Normalmente a gente traz o que sobra de comida dos camarins, a gente traz tudo aqui para dentro do ônibus para ter sempre comida durante as viagens. Aqui a gente tem umas mesas, jantar, TV, videogame. Tem mais mesas aqui, essas janelas todas abrem. O ônibus fica até estacionado aqui do lado do vênio, e quando o ônibus fica estacionado, eles ligam o ônibus na tomada para o ar-condicionado ficar funcionando, e todas as partes elétricas do ônibus ficam funcionando com a energia da casa de show. Então, logo que chega, o Matias sai do ônibus, e plugou o ônibus na tomada na casa de show. O Matias, assim como os outros motoristas que a gente já pegou, eles praticamente moram nesses ônibus, então eles recebem bandas toda hora aqui, e eles tratam o ônibus como se fosse casa deles mesmo. Então, todo dia de manhã ele vem, faz uma faxina no ônibus, arruma todas as camas, deixa tudo arrumado. E o Matias, especialmente, é um cara bem... é um dos motoristas mais neuróticos com limpeza que a gente já pegou, então é bom pra caralho, o ônibus está sempre cheiroso. Se cai um amendoim no chão, ele para o ônibus para recolher, a gente brinca que se ele ouve um copo caindo, ele estaciona o ônibus e vem limpar. Exagero, né? Mas é quase isso, ele é bem cuidadoso. Então o ônibus está sempre limpo e arrumado aqui, e esses caras são muito bons motoristas, o ônibus é muito grande, então você vê umas manobras que eles fazem com o ônibus, é bem absurdo, assim, o nível de precisão que eles conseguem. Então aqui tem os quartos com as camas, tem um quarto aqui no fundo, com... aqui a gente tem oito camas. Então, normalmente, quando começa a turnê, a gente entra no ônibus, cada um escolhe sua cama, e é onde vai ficar por... por 30 dias, já teve turnê de até 60 dias. as camas de cima tem uma janela, você consegue ver lá fora, dá para ver o que está acontecendo lá fora quando está chegando no lugar do show. as camas de baixo não tem janela. E todas as camas, elas têm... tem essa cortininha, para você fechar e ter um pouco de privacidade, então dá para, quando você está dormindo, ficar bem tranquilo, tem ar-condicionado dentro aqui também, é bem suave. E todas as camas, no caso aqui a minha, tem também um suporte que a gente usa para deixar a roupa suja ou guardar coisa. As camas também tem tomada, tem aquela... a tomada de... para carregar telefone, tem uma luzinha de leitura, que eu não consigo pegar. Luzinha de leitura e um porta copo, para deixar uma garrafa. Não é uma cama grande, mas não é uma cama pequena, é uma cama de solteira, é um colchão quase do tamanho normal que tem aqui. E daí aqui em cima ainda tem uma sala, que é a sala de... é outra sala de estar que a gente usa para... normalmente depois de show a gente vem para cá para descansar. Tem videogame aqui, então vou colocar um... um insert do pessoal jogando videogame aqui. A gente fica... a gente tem jogado bastante o GT5 aqui. Tem um Playstation 3, uma TV grande, então dá para passar o tempo aqui, quando não tem muito o que fazer. Dependendo do lugar do show... peraí, deixa eu arrumar isso aqui com essa luz... Tem isso aqui também, você pode mudar, escolher a cor da luz... E também essas janelas abrem, então por exemplo, quer ver? Eu consigo abrir as janelas... E consigo abaixar a TV também. A TV é uma janela no caso, né? Você esconde a janela... E é uma sala bem agradável aqui, bem... Está aberta. Fica bem melhor. Daí quando não está usando a TV, a gente deixa a janela aberta aqui de manhã. Eu normalmente sou o primeiro a acordar sempre aqui no ônibus. A gente está no segundo andar do ônibus, então é bem estável, bem tranquilo aqui. É bom que tem ônibus confortável, porque normalmente a gente fica em turnê, já teve turnê que a gente ficou 60 dias trancado no ônibus, né? Então são 16 pessoas convivendo na mesma casa, que é o ônibus, praticamente direto, né? Sozinhas, então tem que todo mundo ajudar, cuidar, deixar manter o ônibus sempre limpo. A Sepultura não é uma banda, nem equipe, nem banda que faz muita bagunça, então normalmente a gente sai do show, vem aqui para a sala de baixo, toma uns vinhos, toma um whisky e vai cada um para a sua cama. Dorme tranquilo e no dia seguinte, show. Então é uma turnê que você tem que descansar bastante, porque tem show direto. A gente está no sexto, sétimo dia seguido e é bem cansativo. Hoje a gente está em uma casa de show bem legal, então não fica ninguém no ônibus. Está todo mundo lá na casa, porque tem a comida lá, tem o camarim, tem sofá, tem tudo para o pessoal ficar tranquilo. Normalmente quando é festival, que a estrutura é um pouco mais improvisada, a gente acaba ficando no ônibus também, então tem que manter ele sempre limpo e arrumado. E no ônibus tem ar-condicionado, né? Está um verão desgraçado aqui, porque a gente está sofrendo de calor. Daí às vezes o ônibus serve de abrigo para ficar todo mundo tranquilo e frio. Visto? Então esse é o nosso ônibus. Se vocês tiverem alguma pergunta, manda aí no comentário, se eu puder ajudar e responder. Está feita a visita no ônibus. Valeu!